Hello guys, Ramon aqui. A dica de hoje é sobre como usar sometime junto, sometime separado e sometimes. O sometime junto quer dizer em algum momento, em alguma hora. For example, it will rain sometime. Vai chover em algum momento, ok? Agora, o sometime, separado, quer dizer faz um tempo, já tem um tempo. I don't see her for some time. Já faz um tempo que eu não vejo ela. E o sometimes quer dizer às vezes. For example, sometimes I run on the street. Às vezes eu corro na rua, ok? Espero ter ajudado. See you. Bye.